Música Ao todo são 300 guardas municipais zelando pela segurança pública, isso somente em Boa Vista. São mais de 20 anos de trabalho ajudando as polícias militar e civil em assegurar a população. No entanto, diferente das outras polícias, os guardas municipais não andam armados. E assim, ao responder alguma ocorrência, acabam sofrendo graves agressões. Já que embora os guardas não estejam armados, os bandidos estão. Exatamente, a gente fazendo nosso patrulhamento aqui nas praças, como é de rotina, a gente se deparou com esse elemento, que ao ver a viatura tirou um objeto da cintura e ao ser verificado era uma arma. São várias ocorrências, a última, a nossa viatura foi alvejada com um tiro de pistola. Teve uma ocorrência onde o guarda foi esfaqueado, que foi atender um aluno, quase veio a óbito do guarda municipal. Essas só são três, as últimas que aconteceram, mas ocorrências são várias com relação ao atentado à vida do guarda municipal. Sabendo que o guarda municipal está armado, mesmo a arma estando no coude, já intimida qualquer um, entendeu? Uma lei de número 10.826 de 2003 garante o direito ao armamento dos guardas municipais. Apesar de, na teoria, tudo estar correto, na prática a situação é bem diferente. Isso na prática não vem acontecendo, isso já é preocupante, entendeu? Isso é no ensejo do nosso trabalho, já é uma necessidade, pelo que a gente vem observando. Na questão do armamento, o guarda já não se sente mais seguro, desenvolvendo o trabalho de segurança pública nas praças, seja onde for. Os guardas municipais hoje não estão preparados para servir a população portando armas. No entanto, segundo o presidente do sindicato, é necessário que haja treinamentos e cursos, para que os guardas possam servir a população com responsabilidade. Vindo o armamento para a guarda municipal, terá que ter todo o trabalho, bem rigoroso, obedecer todos os requisitos, são os 300 guardas municipais. Não, tenho quase certeza, nem todos os 300 serão armados, por quê? Alguém vai ter que ficar no caminho, entendeu? Que o curso é bem rigoroso. Não, tenho quase certeza, nem todos os 300 guardas.